Ninguém me tira da minha pessoa Nem se o rio virou uma lagoa Nossa história vem de longe Vem do tempo de Zamora Quando Matilde com Juno era senhora Primo Xanguei não era militar Vem lá no começo Vem lá no começo Dego Boy não era rapista Xaba Wanda não tava na lista Era bem pequenino Gostava da Noli Maria, Maria, Maria Oh meu amor Não me deixares vou ficar maluco Bebê Vou deitar no lixo Bebê Mas se for contigo Amor é Vou dançar que sou Vou ficar maluco Bebê Vou deitar no lixo Bebê Mas se for contigo Amor é Vou dançar que sou Poucas falam Vou deitar no lixo Vou deitar no lixo Bebê Mas se for contigo Amor é Vou dançar que sou Amor é Vou dançar que sou Amor é Vou ficar maluco Bebê Vou deitar no lixo Bebê Mas se for contigo Amor é Vou dançar que sou Mãe